Você sabia o que é o Dream Day? Hoje é um vídeo explicativo para você que nos acompanha nas nossas redes sociais e ainda não sabe o que é o Dream Day. O Dream Day foi criado por mim há mais de quatro anos. Nosso objetivo era transformar um momento de ansiedade, um momento de expectativas, um momento de muita dúvida, que era uma consulta médica, num evento de transformação de vida, onde a nossa paciente viria não para uma consulta comigo, e sim para uma experiência de duas a três horas, onde ela passaria por toda a nossa equipe e teria a maior experiência dentro de uma clínica de cirurgia plástica. Isso é o Dream Day. Nosso objetivo do Dream Day, uma consulta que ela vai ter todos os detalhes da evolução, desde o pré, trans e pós-operatório, do que vai acontecer, todo o sonho dela colocado num planejamento, onde como ela vai chegar nesse sonho, a realizar ele de uma maneira segura, honesta, muito objetiva e que sim, trará resultados extraordinários. Isso é o nosso Dream Day. Não é uma consulta apenas comigo. Ela vai desde um motorista, muito bem instruído, simpático, empático, numa caminhonete extraordinária, importada, com todo o cheiro, todo o visual, todas as questões de mimar essa nossa paciente, onde ela chega numa clínica de três andares, elevador, piano, onde vai ter tudo preparado, personalizado para ela. Vai ter uma tela onde vai ter o nome dela e ela já vai se sentir a mais top das pacientes. Além disso, profissionais muito bem treinados, que vão chamar ela sempre pelo nome dela, vão mostrar para ela o valor que ela tem nesse planeta. Vai mostrar para ela a visão de que, até então, um tempo atrás, talvez ela não tinha se priorizado e, a partir desse momento de hoje, ela vai começar a se amar. Ela vai ter contato no meu livro, Ame-se Você em Primeiro Lugar. Ela vai ter contato com meus vídeos, personalizados para a sua cirurgia. Ela vai ter contato com pessoas bonitas, ambiente agradável, conhecimento, cheiros agradáveis, bebidas que vão trazer ela um alívio, por que não um espumante? Ela pode sim tomar um espumante. Ela vai fazer toda a avaliação dela, do perfil, do biofísico dela, da massa magra, massa gorda, através de uma bipedância. Ela vai fazer o crisalex, que é a simulação de um possível resultado que vai vir para o corpo dela específico, através da prótese adequada, na mama dela, a lipo-HD adequada no corpo dela, na barriga dela, no glúteo dela. Isso é o nosso Dream Day. Mas não para aí. Depois disso tudo, aí ela vem no cereja do bolo, no grande momento, no ápice da sua experiência, vem consultar comigo. Onde sim, uma consulta humanizada, uma consulta que eu quero mais é entender os desejos, os medos, qual é o objetivo dela da cirurgia. Porque sim, isso eu digo que é muito importante. O objetivo de uma cirurgia não é só estético. Eu diria mais, o objetivo é um perfil emocional que alavanque a vida dela. Isso é a entrega de uma cirurgia plástica. Uma prótese é muito mais que um pedaço de silicone, que vai medir 250 ou 300. É muito mais que uma lipo-HD. Uma cirurgia plástica transforma a vida de uma mulher ou de um homem de uma maneira que nenhuma outra coisa, a não ser algo divino, poderia transformar. E aí, a gente vai sentar, olhar no olho, tocar nela, mostrar o meu comprometimento com a segurança desse procedimento e falar especificamente, personalizadamente, qual é a cirurgia idealizada para ela. Para por aí? Não. Temos a outra etapa. Isso tudo no mesmo evento, no mesmo dia, que é toda segunda-feira. Aí, vamos para a parte de planejamento, que sim, nossa missão é fazer com que ela não precise se empenhar em empréstimo, em financiamento, vender casa, nada disso. A gente quer que a gente consiga construir essa cirurgia, esse sonho e esse desejo dela de uma maneira muito, muito coerente, de uma maneira correta, honesta e de uma maneira que sim, ela consegue realizar a sua cirurgia. Eu conto o fato de uma grande amiga nossa que veio com uma expectativa achando que a prótese ia ser um valor, X, e ela, ao final da experiência, ela descobriu que era 3X, ou seja, três vezes o valor que ela imaginava. Por quê? Porque tecnologia, fio farpado, funil, técnica, isso tudo realmente custa mais. A entrega de um resultado que no outro dia ela está apta para dirigir e pegar peso e está o seu resultado pronto, com segurança, isso, em contrapartida, num outro que ela pagaria X só e teria que ficar 30 dias parada sem poder dirigir, sem poder pegar o seu filho, qual o preço disso? Então, isso realmente custa mais. Ela chorou, ela se sentiu, nossa, eu não vou conseguir realizar o meu sonho, mas ela se planejou. O Léo, que é o nosso comercial, conseguiu organizar a vida dela, mostrar que existia um caminho e há três semanas atrás ela conseguiu o resultado tão esperado, de uma maneira que ela nem esperava que iria conseguir. Ou seja, todo mundo pode. Planejamento, sonho, realização do sonho. Isso é o caminho. E depois desse planejamento, ela vai ainda para a nossa recepção, onde ela vai organizar todo o projeto de uma maneira muito clara, sólida, e o Dream Day vai acontecer, finalizando com o nosso motorista, levando de volta ao seu domicílio. Isso é o Dream Day. Muitos profissionais muito bem treinados, gabaritados e profissionais mesmo para te entregar o que existe de melhor num atendimento de cirurgia plástica. Esse é o início do primeiro passo para a realização do seu sonho. Isso é o Dream Day. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Porém, infelizmente, eu não vou falar para deixar um aspecto de over-delivery. Quando você entra na minha clínica, tem surpresas que a gente é proibido de postar nas redes sociais, justamente para não estragar toda a surpresa. Você já sabe o básico, você já sabe o esqueleto do nosso Dream Day. Porém, a cereja do bolo sempre tem um detalhe a mais. Vem conosco. Nosso Dream Day é sucesso. Sucesso ao ponto de vários colegas estarem modelando, inclusive com a mesma palavra Dream Day, o seu dia de atendimento. E nos deixa muito honrados saber que nossa estratégia de encantamento a você, nosso paciente, tem dado super certo e está sendo modelado no Brasil todo o Dream Day. Isso é o Dream Day. Show! Sous-titrage Société Radio-Canada